E se quer porra menino, meu patrão peninho, bota a peça, se tá comigo O nome dele é Vavá, consta isso aí Tô pra novidade nova, essa é muito fácil E dentro do nega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho, o passacinho que eu inventei E lança aí que eu já lancei Puxa, menino! Cantinho do Azeite comigo, meu parceiro, tô indo frango Milão de Tati Modas Tô pra novidade nova, essa é muito fácil E dentro do nega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho, o passacinho que eu inventei E lança aí que eu já lancei Já puletej, já puletej, já puletej, já puletej, já puletej, já puletejarr, já puletej Bora Roderinho! Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro É sempre que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que a de mim a gente tá fazendo amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora E agora o seu namorado vai saber que você tem outro E agora o seu namorado vai saber que você tem outro E agora o seu namorado vai saber que você tem outro O nome dele é Anderson E diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas tu que todos sabem que a história é contradito E clipe de estado postando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode estar sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Ei, teu chip tá criando, é raiz Meu chifre tá criando, é raiz Isso é que é forró, e não diz reabra no sonho de eventos Diz que não é casal Nutella, diz que é casal raiz Mas o que todos sabem é que a história é cantadinha Diz que está se postando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Meu chifre tá criando, é raiz 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 Meu chifre tá criando, pô Vamos morrer Blitz, bata comigo Em nome de Emily Multimarca Patrão Wellington Sun Eu sou meu parceiro pequeno cá Alexson Divulgações é o nome dele Meu patrão Fico Araújo Acessórios Em nome de Ré Chão de Variedades O Orzeu tá comigo O nome dele é o rei da net E nem liga, seu banco de trás vira rei Já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louca Janela vai temer a rua toda E desculpe minha lombra Vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente Eu elevo o nível do imprevisível Vou desculpe minha lombra Vou dançar a insônia Pois que não me sonha E vive realmente De volta a volta E já pensou Se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava o sol xixi e brilhar A vida me adotava mais que velha escura Pra te provocar a loucura Dessa dádiva E se o banco de trás vira rei Eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louca Janela vai temer a rua toda E desculpe minha lombra Vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente Eu elevo o nível do imprevisível E desculpe minha lombra Vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente E eu elevo o nível do imprevisível Vem liga Seu banco de trás vira rei Eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louca Janela vai temer na rua toda E desculpe minha lombra Vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente Eu elevo o nível do imprevisível E desculpe minha lombra E vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente E volta, volta E desculpe essa porra toda Já pensou se eu parasse Doze anos de chuva Se a lama atrapalhava o sol xixi e brilhar A vida me adotava mais que velha escura Mais que provocar loucura Dessa tarde vá E o banco de trás vira rei E eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louca Janela vai temer na rua toda E desculpe minha lombra Vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente Eu elevo o nível do imprevisível E desculpe minha lombra Vou dançar a insônia E pois que não me sonha E vive realmente E volta, volta Puxa, Rogério A aranha de azar comigo Em nome de L.R. Já fica meu parceiro Raulinho Grafica Newprint está comigo O cabra do tudo Júlio C.D. de Caponga Em nome de Uroxel Casa da Moda Nome dela é de China Eita porrozão Você é o nosso porrozeiro, menino Você já conhece todos os efeitos, é Foi por isso que você largou Pra ficar comigo Tá mais que provado Que não vai dar certo com ela Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De afastar no povo E assumir nosso desejo Não pode interferir Na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ela Fica Mas seguir sabendo que eu vou ser seu cara Do resto da vida Quer ficar com ela Fica Mas seguir sabendo que eu vou ser seu cara Do resto da vida Você já conhece todos os efeitos, é Foi por isso que você largou Foi por isso que você largou Na sua decisão Na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Eu não abro mão Tchau, Tchau, Toninho Bora Casa da Manda Bora Destina Bora Tassi, Perfumaria Bora Imagem, Estúdio Bora Paulino, Estourado Toma e Forró Bora LR Gráfico, Raulino, Estourado Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu nome Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu nome Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma só danada Vai, pô, mostra danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Vai tomar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Se isso é um problema eu vou ter Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê, sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma só danada, vai, toma só danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma só danada Amo a cachorrada, vai, toma só danada Você é balanço porrozeiro, bebê Bora, vai, pizzaria FM Bora, frão, bora, Marciane Bora, o ente, eu sou estourado Bora, ponte do espertinho Pra namorar comigo tem que entender que eu sou o seu nome Pra namorar comigo tem que entender que eu sou o seu nome Pra namorar comigo tem que entender que eu sou o seu nome Sabe por quê, sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma só danada, vai, toma só danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma só danada, vai, toma Toma só danada, vai, toma só danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma só danada, vai, toma só danada Bora, 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 Eu sei que tudo um dia nessa vida passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Eu tenho dinheiro, não é problema E hoje tem salve e fumaça, só de raça que sabe jogar E mente milionária num posto de favelado Tô gostado do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me empino esse rabo, caralho gostoso Bota a porta Bora, Marcel, tamo junto Bora, New Print Eu sei que tudo um dia nessa vida passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem salve e fumaça, só de raça que sabe jogar E mente milionária num posto de favelado Tô gostado do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Me pôr tudo de lado, me empino esse rabo, caralho gostoso Bota a porta Bora, Jorreio e Danete Bora, Espechinho, Clane e Leuzinha Bora, Jorreio e Produções e Eventos Bora, Paredinho de Aço Tome, Forró Tome, Forró Vai começar o combate Vai! 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 Saca, saca, toma, toma, bate, bate com vontade Saca, saca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate com vontade Eu uso o Cher Plus, é a moda que me veste Ah, o que que é isso? Mas ouvindo, vai entrando em atrito É que entre elas tá rolando um atrito Qua que tem mais talento, qua que sabe mais Vai começar o combate Vai! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate com vontade Bora L.R. Gráfico, bora Raulino Estourado Bora Elisão, doces e salgados Ei, essa é a minha partir de agora Meu balanço forrozeiro fazendo as melhores No baú do Rogerinho Coisa boa é namorar Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia de criaça Se a veste não Que a morrinha na felicidade nunca se atrasa Se a veste não Se a veste não Qualquer hora ela bate na porta de sua casa Se a veste não Se a veste não Se a veste não Comoplace no amor Se a veste não balancing vai Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo e curtir nada Se a veste não, a lagarta rasteira do dia que cria a asa Se a veste não, camurrinha na felicidade nunca se atrasa Se a veste não, qualquer hora ela bate na porta de sua casa Se a veste não, toda a caminhada começa com o seu espaço Se a veste não, a lagarta rasteira do dia que cria a asa Se a veste não, toda a caminhada começa com o seu espaço Se a veste não, a lagarta rasteira do dia que cria a asa Oh, xaralaralarala Oh, xaralaralarala Oh, xaralaralarala Oh, coisa boa é namorar Oh, o nome dele é Henri KS Meu patrão ali torçou Aparecimento de São Alcá Falou só pro meu patrão Adrian Forrozeiro é o nome dele Arendão Guerreiro Ele tá comigo, meu parceiro Reginaldo Em nome de Eristão Doces e Salgados O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Acabou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Acabou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Acabou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Acabou Quebrou o espinhaço do véi Acabou o espinhaço do véi Acabou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o véi, 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 travou L.R. Graf, meu parceiro Raulinho tá comigo Ele é um de PNM, bota peças Pai, só sai de tonho, tá comigo L.S. Casey, de nome de Samaelka Oh, musicão, menino Vamos ao meu parceiro Zay Henrique Ela da Bela Fruta, tá comigo Em nome de Recanto dos Amigos, meu parceiro Ricardo E mais em estúdio, meu parceiro Paulinho Doente de amor Procurei repete uma vida noturna Como for a noite E na boate aqui na zona sul A dor do amor A dor da dor Que a gente cura E curar a dor Esse mal de amor A boate azul E quando a noite vai ser condição Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar as fé Qual é o nome daquela mulher Eu for a noite da noite da boate azul E não consigo me lembrar as fé Que na zona sul A dor do amor E sozinho de novo E sozinho de novo Eu tive que sair Eu costum E uma boate aqui na zona sul E não consigo me lembrar as fé Não consigo me lembrar as fé Qual é o nome daquela mulher Eu for a noite da boate azul Meu nome de Tassas Perfumarias Ciclomotos Meu parceiro Aldeci Meu nome de Ponte do Espetinho O nome dela é Larissa Pai Pizzaria FM Oração Fran e Marciane Peininha Motopesta O nome dele Meu patrão Vava Construção Está comigo Pai, só sai de Tonho Let's Bar E eu Todo o tempo Minha Toda minha Juntos Nessa noite Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você É tudo O que sonhei Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo O meu sonho Perdi por você O nome é Alex O de Vidações Patrão Elton Sota Comigo Perdi por você Perdi por você Minha Minha Toda minha Todos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Toda minha vida Sou feliz Com você É tudo que sonhei Oh Eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Em nome de Rancho Coração de Pai O Tapuio tá comigo, meu parceiro Júlio Godeira Vamos me levar aqui no Paulo Roberto Valorinho Joaquim Vamos alagiar se meu parceiro é no final do ano Esse é o balanço Oh, Rosê Falando de amor É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenho dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração acabou Mas pro meu coração acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenho dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Agora vem e eu boto peças Bora pra lá Construções E aí, aí eu bebo todas